Olá pessoas, começando mais um vídeo aí da minha série do modo independente aqui no meu canal e hoje já começo o vídeo mostrando pra vocês que eu acabei utilizando as faces do dragão que eu tinha pego nos vários kills de dragô negra rainha pra fazer um escudo aí melhorzinho pra mim estar podendo utilizar eu não tinha nível suficiente de metalurgia pra forjá-lo na fornalha, na bigorna então eu tive que levar pra esse NPC que vocês estão vendo aí pra ele fazer pra mim eu tenho que dar um M em alguns trocadinhos lá e aí ele usa visage com o escudo aquele de proteção de dragão e faz um escudo um pouco melhor acabei fazendo dois, um pro estilo de magia e um para o estilo de combate à distância uma coisa que eu achei bem interessante mostrar pra vocês foi que após eu ter feito mais de 200 kills de irmãos da catacumba eu acabei liberando cremação que é aquela habilidade onde você pode fazer uma fogueira e utilizar ossos nessa fogueira pra estar ganhando XP em oração o XP dessa habilidade não se compara ao do altar lá da Wild ou o altar dourado da sua casa mas isso é simples, é fácil de conseguir, cara tem gente que mata dois battles e já libera isso também pode ser conseguido na travessia do templo que é aquele negocinho que eu já fiz muito quem assiste a série desde o começo sabe e enfim eu matei mais de 200 battles já fiz travessias pra caramba e só hoje eu liberei a cremação não vou nem utilizar, mas só quis mostrar pra vocês verem o quanto sortudo eu sou, não é mesmo? e falando em sorte, como vocês podem ver aí no chão acabei adquirindo uma varinha dos anciãos eu não sei como se pronuncia mas enfim essa varinha pra você que não sabe ela é uma arma de nível 85 e uma coisa bizarra das armas aí da JWD2 é que elas são de nível 85 então você precisa nível 85 pra equipá-las porém elas tem precisão de uma arma 90 e dano de uma arma 80 cara, é bizarro, é bugado e varinha não tem dano por si só porque você examina ela e não mostra um dano, só tem precisão então ela é uma arma de nível 85 com precisão de uma varinha sísmica mas com dano de uma Virtus então tipo, é estranho mas aí pra frente do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre ela mas enfim, dropei a única coisa que eu queria do Rui era o patch então eu fui lá, matei muitos Rui's não peguei o patch, mas peguei essa bosta dessa varinha aí em algum dos kills de BM que eu acabei fazendo eu consegui uma botinha da Tempestade Ashito não sei como se pronuncia, mas enfim pra você que não sabe, até então antes de conseguir essa bota eu utilizava as botas híbridas seja de Zamoraki, de Banza, de Tusca e essa bota ela não oferece nenhum tipo de dano nenhum tipo de bônus nenhum porém a armadura que ela oferece é muito superior às híbridas e como eu usava a híbrida peguei essa daí que é um pouco melhor e vou estar utilizando ela agora para combate à distância essa botinha aí, quando é dropada do BM ela pode ser reparada se eu tivesse comprado a de Tess ela viraria pó mas é que é realmente dropada que você pega diretamente do boss pode ser consertada então foi um ótimo item que eu peguei queria mostrar para vocês também que eu acabei liberando 5 mil de reputação nas Fúrias Gêmeas e também no Vindicta a reputação é algo muito bom aí na GWD2 se você nunca matou algum boss não sabe como funciona basicamente é o seguinte para cada boss que você mata aí na GWD você pega o loot normal o loot que você deveria pegar e mais um selo se você está matando o Vindicta você pega o item e o selo de Zaro se você está matando o Fúria você pega o item e o selo de Zamoraki e esse selo você pode estar utilizando para ganhar reputação em todos os outros bosses da GWD então se eu estou matando o Fúria e pegando o selo de Zamoraki eu posso utilizar esse selo tanto no Vindicta ou no Hewyr ou no Gregorovic para aumentar a reputação deles você só não pode usar o selo do boss que você pegou no próprio boss que você está matando então se você pegou o selo de Zamoraki você não pode usar ele na facção de Zamoraki tem que ser em uma das outras que tem disponível e a reputação ela é muito boa porque ela não é algo inútil ela pode te ajudar tanto em aumentar as chances de você pegar algo item raro tem até o 100% então você pode ir adquirindo reputação até liberar 100% de chance de pegar um item raro você pode estar pegando itens estéticos você libera bastante coisa para invenção também que são muito boas você também pode diminuir a quantidade de KC's que você utiliza para entrar em uma instância que normalmente é 40 você pode diminuir esse número para 20 cara e tem outros benefícios desde títulos então eu quis mostrar isso para vocês porque reputação é algo muito bom e que pode ajudar muito caso você queira matar alguns dos bosses e enfim quis mostrar para vocês que eu apenas peguei 5 mil que é a recompensa total digamos assim de fúria e de vendita agora vocês vão ver vários e vários kills de nex que eu acabei fazendo com a minha conta do modo independente porque o vídeo de hoje é do modo independente então eu não poderia ter feito na minha conta principal mas o que eu quero realmente mostrar e falar para vocês foi que eu fiz mais de 40 kills de nex em um dia e isso é muito para mim porque nem na minha conta principal eu devo ter feito isso de kills de nex juntando toda a história da minha conta então desde que eu criei minha conta até hoje eu não devo ter feito mais de 10 kills e na minha iron mesmo eu não sabendo como faz não sabendo tancar não sabendo o que que precisa fazer eu acabei fazendo quase 40 kills no dia e uma coisa muito ruim que me atrapalha muito ainda ir na nex é que eu não tenho o set cerimonial as vezes que eu fui na nex eu não estava com o ls muito bom então não era eu quem estava pegando os itens do boss nem dos minionzinhos porque os próprios minions da nex dropam essas armaduras cerimoniais porém eu acabei não pegando a minha completa ainda vocês estão vendo aí em algum determinado momento desses vários kills que eu fiz eu acabei pegando apenas uma bota cerimonial e é muito chato cara porque eu tenho que vir lá de trolópolis aí eu tenho que teleportar para trolópolis descer aquilo todo fazer o zig zag atravessar a pedrinha descer na gwd tenho que estar com a chave da nex aí eu tenho que entrar matar 40 cassis da nex para entrar na sala aí me arrumar e entrar para fazer o kill então é muito chato cara sem o cerimonial é realmente não compensa praticamente porque é muito chato todo mundo que estava indo comigo já tinha o cerimonial então os caras entravam passava direto e ficava lá me esperando e aí dava 30 minutos e eu ainda estava lá fazendo o kc matando os bichinhos porque eu precisava de 40 seguidores para entrar na sala da nex e aí eu matava 40 seguidores entrava na sala fazia 3 kills de nex tinha que ter lá para fazer o rb e aí voltava tudo isso eu tinha que teleportar chegar até lá matar mais 40 entrar para fazer 3 kills depois ter lá e continuar nesse ciclo cara então realmente foi muito kill eu fiz mais de 40 kills sofridos fazendo kc não pegando porra nenhuma mas fiz então estou mostrando para vocês aí vários kills de nex eu não sei se vocês já viram porque está passando muito rápido vários e vários kills mas uma coisa que aconteceu foi que eu peguei o emblema antigo para você que não sabe esse emblema antigo é o item que você precisa ter para fazer o sabre da nex esse sabre você junta um emblema com uma tala caótica que você compra de dungeon por 150k de fichas caóticas fichas de dungeon e aí você pode escolher o estilo do sabre que você quer então eu precisei dropar o emblema e aí eu precisava upar dungeon para juntar o emblema com essa tala caótica e fazer o sabre do estilo que eu quisesse mas enfim fiz vários kills de nex a única coisa boa vamos dizer que eu peguei foi esse emblema peguei uma botinha cerimonial mas isso é super comum de pegar dos minions e mesmo sendo comum eu não estava crachando então até agora eu tenho uma parte só do set também peguei nível 84 em evocação que é um nível necessário para a gente poder estar fazendo as algebeiras do porco de carga espiritual essa algebeira de porco de carga muita gente não conhece porque normalmente a gente sempre pensa no pássaro na tartaruga de guerra e depois já pula para o yak não é mesmo? mas entre a tartaruga e o yak existe um animal de carga de nível 84 de evocação que carrega 22 espaços se eu não me engano daqui a pouco eu olho e falo para vocês mas enfim isso é muito bom cara porque primeiro que ele não gasta praticamente nada para fazer e a única coisa que você precisa é ter 84 em evocação e a missão quando a porca torce o rabo depois de ter feito essa missão você pode estar matando esses porquinhos aí para pegar o nariz desses porcos e aí você pega o nariz com um talismã dourado uma algebeira e acho que 12 fragmentos espirituais e consegue fazer uma algebeira de porco espiritual que é muito bom cara e isso pode quebrar um galo imenso porque às vezes até um espaço uma comida a mais pode te salvar em um boss e esse animal de carga carrega mais espaços do que a tartaruga e um detalhe interessante após ter feito a missão uma vez por semana você pode falar com o NPC L que fica aí onde eu estava matando os porquinhos para pegar 10 algebeiras de porco espiritual então a cada semana você pode pegar 10 algebeiras sem trabalho nenhum é só ir lá falar com ele que ele lhe dá 10 algebeiras de um animal que pode carregar 22 espaços para comida ou o que você quiser gravei isso daí só para mostrar para vocês que eu acabei liberando o pet do Megapato que é esse patão que vocês estão vendo aí isso daí era um evento que a página do Runescape Brasil tinha organizado e tal que é esse eventinho do Megapato alguém tem que ir lá no parque de Falador jogar pão no Megapato aí ele levanta e você tem que trazer até a mobilização dos exércitos que é onde eu estou aí agora upando divinação então o pessoal estava fazendo isso enquanto eu upava divinação lá de boa quando eu vi que o pato estava próximo de chegar na água eu começava a atacar e tal e é basicamente isso que você tem que fazer cara e só do pato entrar na água junto com aquela namoradinha pata dele que fica ali você tem a chance de pegar o pet dele que é o petzinho do Megapato esse pet ele é considerado pet de boss cara então além de ser bonitinho e tal eu não tinha skin nenhuma pra pato eu não sei eu só quis mostrar isso pra vocês pra dar uma descontraída e falar que eu peguei um pet bonitinho legal e enfim era só isso mesmo vocês estão vendo aí que fofinho que legal agora eu não preciso mais ficando dando aquela tartaruga gigante atrás de mim acabei fazendo um kill de Gregorovic também na minha conta independente eu fiz esse kill mais pra ver como é que esse boss era porque eu tentei há muito tempo atrás fazer um kill desse boss na minha man e não consegui cara e aí eu fui com a minha iron pra ver como é que ele era pra ver como que era a mecânica pra ver se eu conseguia pegar alguma coisa legal do primeiro kill e enfim acabei fazendo um kill apenas não vou voltar nesse boss porque ele é realmente difícil rita pra caramba mas acabando que nesse primeiro kill eu não peguei nada bom mas eu peguei a parte da chave que faltava pra ir em telos não que eu vá telos algum dia ou quem sabe até né não sei no futuro quem sabe eu posso ir mas enfim acabei matando um Gregorovic e peguei a parte que faltava pra montar a chave pra telos eu não sei se eu vou um dia telos mas enfim já tenho a chave dele guardada no meu banco também peguei nível 90 em ataque que é o nível necessário pra poder usar minha tão sonhada kitnosa que até hoje eu não tenho nenhuma se um dia por acaso do destino Deus abençoar eu pegar uma dry eu já tenho um nível suficiente pra equipá-la e por falar em níveis 90 também peguei nível 90 em extermínio o que acabou liberando mais um capitão no porto pra mim o que é muito bom porque o capitão de extermínio vem muita laca nas viagens dele e vai me ajudar bastante enfim e por falar em porto também essa viagem aí era a última que faltava pra mim poder completar todos os pergaminhos para poder fazer o meu elmo de lótus fatal então essa foi a última viagem acabou dando sucesso peguei o último pergaminho que faltava já tinha todas as lacas suficientes então acabei fazendo aí o elmo de lótus fatal pra mim poder estar utilizando o elmo de lótus fatal ele não tem os mesmos bônus que o armadil porém pra tancar ele tem mais defesa e mais bônus de vida então quando eu for algum boss tipo o BM que eu preciso de mais defesa eu posso usar o elmo de lótus fatal quando eu for algum outro boss que eu preciso de dps eu uso o de armadil mas enfim só queria mostrar pra vocês que eu já fiz a perneira e o elmo de lótus fatal e tá massa e vocês lembram lá da hora que eu estava falando da nex onde eu dropei o emblema e disse que eu precisava de uma tala caótica pra realmente fazer o sabre da nex então acabei upando o dungeon criei coragem fui lá mesmo não gostando mesmo odiando essa porra dessa habilidade fui lá o pego a um louco e em dois dias consegui fazer quase um M de XP em dungeon que pra mim é muito e acabei tendo fichas suficientes para comprar a tala caótica e fazer o sabre pra mim poder estar utilizando e uma coisa que eu não sei se eu fiz certo foi que no começo do vídeo vocês viram que eu peguei a varinha dos anciãos e aí eu não tinha nada secundária de magia pra poder estar utilizando e aí eu comprei a tala caótica já tinha o emblema e acabei fazendo um sabre de T80 de magia que é equivalente a um livro de virtus porém a minha armadura de magia ainda é uma bosta porque eu tenho capuz de subjugação porém eu utilizo cota e perneira de arim e luva e bota híbrida então o meu set de magia é muito bosta normalmente a varinha e o sabre é utilizado pra tancar porque aí eu tenho habilidades de escudo e ainda posso causar dano porém a minha armadura não é boa nem pra tancar porque o arim toma dano pra caralho e também pra ritar é uma bosta porque o meu dano com esse set com esses itens continua uma bosta cara então eu não sei se eu fiz certo em ter feito o sabre de magia porque a varinha é até boa o sabre também é bom porém a armadura não ajuda muito mas enfim roubei dungeon não sei se eu deveria ter comprado o diabinho também pra me ajudar a upar a evocação mas enfim fiz comprei a tala e tenho aí essa lanterna essa garrafa de café roxa que é o sabre da nex de magia e uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês foi que eu fui burro mas nossa mas burro numa escala que não tem comparação porque mano vocês que acompanham a série do modo independente sabem o quanto eu sofri pra fazer a minha balestra real não é? precisei fazer 160 kills de dragoa negra rainha pra ter todas as 4 partes pra fazer a minha balestra real vocês lembram disso né? não tem como esquecer foram 160 kills dessa porra e o burrão aqui o animal deixou a rcb quebrar mano eu deixei a porra da minha balestra real quebrar cara sim eu deixei ela quebrar eu podia jurar cara que a última vez que eu tinha examinado a minha rcb ela estava em 44% antes dela quebrar eu ia aprimorá-la pra não ter que gastar mais peças nenhuma e não foi por isso que eu deixei ela quebrar porque eu tinha outras peças no banco eu poderia ter usado essas peças pra recuperar as porcentagens dela e não deixá-la quebrar mas o burrão aqui eu não sei o que eu fiz não lembro se eu morri deixei ela na lápide eu não sei mas a minha rcb quebrou e agora eu preciso de novamente quatro partes desbravazei essa porra de novo eu tenho uma mola eu tenho um foco e tenho estabilizador e mais uma vez preciso de uma armação real já fiz vários kills se eu não me engano estou com 83 kills e ainda não dropei a armação mano então parabéns pra mim demorei pra caralho ninguém além de mim sabe o quanto foi difícil fazer essa porra porque eu demorei 160 kills gastando comida fazendo de inflamadeira gastando arim gastando pássaro do terror mano foi um inferno fazer essa balestra e aí eu vou lá e deixo essa porra quebrar cara então ai como eu pensei que tá em nunca mais jogar nessa porra como eu pensei em desistir do canal por causa dessa bosta mas eu esfriei a cabeça e continuei jogando já fui algumas quebedeias como vocês ouviram falar fiz mais de 80 kills e ainda não peguei a armação muito provavelmente eu vou precisar fazer mais 160 kills pra fazer a RCB de novo mas isso de certa forma serve como incentivo pra vocês pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos das coisas que vocês realmente querem não é mesmo? precisei fazer 160 kills cara se fosse por mim se eu não tivesse o canal se eu não tivesse vocês me apoiando falando pra mim continuar eu não ia correr atrás disso eu ia fazer 30 kills e não peguei foda-se mas por ter a série por ter que fazer coisas pra mostrar em vídeo eu acabei me motivando e fiz a primeira vez cara demorei demorei sofri sofri tomei no cu sim mas consegui então nada me impede de conseguir novamente eu apenas vou tomar mais um pouquinho no toba antes de conseguir fazer novamente a minha balestra real mas enfim resolvi compartilhar isso com vocês poderia ficar quieto não falar nada não comentar dessa burrice mas eu resolvi mostrar mesmo assim então sério pode me zoar me xinga nos comentários eu preciso pode não sério não pode pausa o vídeo comenta e me xingando porque depois disso eu mereço e mesmo sem a desgraçada da balestra real eu conseguir fazer um kill de arax na minha conta independente eu fui com o sinx aí no arax a gente foi em dor e consegui fazer um kill a gente deve ter tentado umas quatro vezes eu morri umas duas aí uma vez ele morreu a net caiu e tal a gente tentou algumas vezes mas eu consegui apenas um kill então até hoje eu tenho um kill de arax poderia ter vindo duas onyx desse kill que eu consegui fazer seria realmente do caralho porque eu tenho duas hidrix no banco esperando o onyx pra mim poder fazer as paradas da alma da morte enfim acabei fazendo um kill de arax do não fui solo solo ainda não consigo na verdade eu não sei se eu não consigo porque até então eu nunca fui porque eu tenho preguiça eu não gosto de arax cara eu quis sei lá me falta incentivo talvez hoje em dia eu tenho o pássaro lá o porquinho mas eu perdi a rcb e aí depois do que eu perdi a rcb eu desanimei pra caralho mas enfim consegui fazer um kill de arax foi do foi do mas consegui não deixa de ser legal e não deixa de ser interessante mostrar em vídeo aí um kill que eu fiz e enfim era só isso só queria mostrar que eu fiz um kill de arax do mais fiz então é isso aí e já que nesse vídeo a gente tá falando só de bosta ludo já fui um arax consegui fazer vários kills de nex só faltava ele o querido vorago e sim cara vocês estão vendo eu no vorago eu não consegui finalizar nenhum kill infelizmente mas o pessoal que foi comigo no time conseguiu e mesmo eu não tendo conseguido fazer nenhum kill definitivo lutear e tal eu resolvi mostrar as tentativas pra vocês até mesmo pra servir de sei lá de progresso cara pra no futuro a gente poder ver como eu era noob como eu não conseguia matar e enfim então vocês estão vendo aí algumas tentativas de vorago não são o mesmo que eu vocês vão ver cortado aí porque diversas vezes lagava e eu tinha que parar e enfim foram várias tentativas se eu não me engano eu fui quatro vezes dessas quatro vezes eu morri duas e as outras duas eu a gente não conseguiu a gente teve que ir pro lobby porque o pessoal morria e tal e enfim a primeira vez que eu fui eu morri por causa da cachoeira lá quem vai vorago sabe mas eu morri de bobeira porque eu não consegui chegar a tempo na cachoeira e justamente nesse kill que eu morri por bobeira o pessoal conseguiu finalizar então talvez se eu não tivesse morrido pela cachoeira eu conseguiria ir até o final não sei porque eu não consigo voltar no passado e mudar o que eu não sei enfim eu não consegui fazer nenhum kill de vorago até então tentamos quem sabe no futuro eu não consiga a gente tem potencial o pessoal o iron lá do UFC a gente consegue sim finalizar a gente ainda precisa de dps com nox e tal mas basta treino se a gente treinar e tal todo mundo fazer tudo direitinho a gente consegue sim matar vorago e quem sabe pros próximos vídeos eu já não mostro aí alguns kills realmente feitos mas enfim algumas tentativas de vorago aí pra vocês e era só isso e voltando ao porto queria mostrar pra vocês que conseguir fazer o meu anel superior do Leviathan esse anel ali é muito bom na man é o que eu uso tem anéis melhores sim porém no meu caso que eu não tenho nada melhor pra utilizar o do Leviathan vai ser o que eu vou estar usando daqui pra frente ele oferece 15 de bônus em todas as habilidades tanto em magia range de e melee e ele também tem uma característica muito boa em que ele pode reduzir o dano que você pode estar tomando e mano essa redução de dano desse anel pode salvar muito porque na minha man quantas vezes eu já fui bosses e tipo eu ia tomar 2k e o anel reduzia pra 100 de hit cara então é realmente muito bom não é o melhor anel do jogo tem melhores mas atualmente é o melhor pra mim e é o que eu vou estar utilizando e eu consegui fazê-lo no porto então enfim é um progresso e ele é legal é bom e é o que eu vou estar utilizando então era isso que eu queria mostrar pra vocês e uma coisa bem legal que acabou acontecendo foi que eu acabei indo BM com o time gringo lá e tal porque eu tinha reset o pessoal do time BR já tinha ido e eu acabei upando 99 de condição física no meio do BM cara eu não tava esperando eu sabia que faltava pouco mas acabei upando upei no meio do BM e tal acabei nem pegando nada nesse kill mas só gravei eu pegando 99 mesmo porque foi algo que eu não estava esperando cara tipo eu não sei no meio do BM eu upei essa porra e enfim toei com a capinha e tal bonitinha bacana e só queria mostrar que eu upei o meu 99 HP e por falar em BM após o kill que eu fiz onde eu peguei 99 HP eu já tinha teste o suficiente pra comprar a perneira de range de agora aí da tempestade cara eu já tinha a cota que eu tinha comprado um tempinho atrás tem uma bota que vocês viram aí nesse vídeo mesmo que eu acabei pegando e aí eu acabei comprando a perneira eu resolvi comprar a perneira mesmo já tendo a de lotes fatal porque a do BM é ainda melhor e como eu já disse dentro do BM ela não degrada então se eu for utilizá-la só pra tancar lá dentro da instância do BM eu vou poder utilizá-la pra sempre e aí a lotes fatal eu uso quando eu for algum boss fora de lá então enfim acabei comprando a perneirinha e agora o set tá começando a ficar legal voltando a falar de nex só queria mostrar pra vocês que eu acabei pegando mais duas partes da armadura cerimonial que foi a perneira e também a máscara ainda falta a cota e a luva pra mim poder fazer a armadura completa porém acabei pegando mais duas partes que já foi do caramba e vai me ajudar bastante também acabei pegando o nível 98 em arco e flecha e agora falta apenas um nível pra mim liberar aí pra mim chegar em mais uma habilidade ao nível 99 eu tava lá no meu porto de boa fazendo alguns arcos enquanto assistia uns vídeos no youtube e acabei pegando o nível 98 e uma coisa chata é que arco e flecha pra jogadores independentes é bem chato porque pelo menos eu não upo com aquelas flechas largas e tal eu upo fazendo arco mesmo e é bem lento e até hoje vou pegar o nível 99 e não vou ter o petzinho de flat que é mó bonitinho uma peninha super legal e por falar em pet também não podia deixar de citar que eu acabei pegando o pet de culinária mano já tem um nível de culinária 99 mas tava upando lá tava em prefe cozinhando alguns tubarões enquanto assistia alguns vídeos também tava assistindo séries se eu não me engano e aí do nada era quase 4 horas da manhã e peguei aí o pet de culinária mano sério eu acho que de todos os pets o de culinária é um dos mais feios cara é um duende todo sujo corcunda pequenininho mas é um pet cara então não posso desmerecer ele e ainda mais eu que não tenho nenhum outro eu tenho o mega pato e agora tenho o de culinária cara então peguei um pet cara peguei um pet tô feliz não posso reclamar ele é feio mas ele é bonitinho ao mesmo tempo cara é legal é bacana o diálogozinho dele é bem legal ele fala que a comida dos humanos é sem graça porque não tem carvão não tem argila não tem ronda não tem coisa bosta que ele gosta enfim peguei um pet eu é sim eu peguei um pet pra você ver se eu peguei um pet você também consegue cara então pode ir o par que você vai conseguir um dia fui fazer uma tarefa do ceifador que pedia pra mim matar 24 zilianas e eu fui lá e acabei pegando mais um sussurro de saradomin que é aquele amuleto para magia e também peguei uma espada de saradomin e cara ziliana é o único boss que me ama nesse jogo porque é o único boss que eu vou e toda vez que eu vou eu saio de lá com pelo menos uma coisa a última vez que eu fui ziliano peguei 3 itens e agora eu peguei 2 cara então peguei 2 itens achei legal falar pra vocês e é isso um sussurro um amuleto e uma espadinha legal que vai ser usada com certeza pra upar invenção peguei nível 94 em herbologia e agora ficou muito mais fácil pra mim conseguir fazer os OVLs pra você que não sabe o OVL precisa de nível 96 e antes eu não tinha nenhum bônus fácil de conseguir que aumentasse o meu nível de herbologia até o 94 então eu tinha que ficar caçando os ratos juntar o tempero usar no ensopado tomar o ensopado e torcer pro meu nível de herbologia aumentar pro nível 96 e agora como estou 94 eu preciso de apenas um boost de 2 níveis pra pular pro 96 e agora eu posso utilizar o estandarte dos deuses que cada dia eu posso utilizar ele pra ganhar mais 2 de nível em qualquer habilidade por 30 minutos então eu vou lá pego o estandarte aumento mais 2 níveis de herbologia do 94 pulo pro 96 e eu tenho 30 minutos de nível 96 em herbologia pra fazer os OVLs então todo dia eu posso fazer alguns e ficou muito mais fácil pra mim agora mas é isso pessoal vou encerrando o vídeo de hoje por aqui eu espero que vocês tenham gostado cara se você gostou deixa o seu like aí embaixo porque isso me ajuda bastante se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí também pra acompanhar os próximos vídeos assiste os outros vídeos aí da série do modo independente caso você não conheça a série e é isso mano como de costume vou mostrar aqui pra vocês os meus abates de chefes eu não lembro com quantos abates eu terminei o vídeo do mês passado da semana passada mas enfim tá aqui o desse vídeo 4.120 matamos boss pra caramba vocês podem ver aqui eles analisa todos que eu matei se você quiser vê aí tudo que eu peguei tem bastante nex cadê nex cadê nex aqui ó nex 79 kills de nex rapaz cadê também QBD cadê o QBD aqui ó 260 kills de QBD eu fiz a minha primeira RCB com 160 matei mais 100 depois disso e até hoje não tenho a minha balestra real vou mostrar aqui pra vocês também ó vamos lá vamos mostrar já que é pra fuder mesmo bonito vamos mostrar o meu banco tá lagando pra caramba tô jogando a 3 fps tô no gringo não sei porquê meu PC tá quase explodindo e cadê essa porra mano nem eu conheço o meu banco está aqui tenho 3 3 4 4 visagens e já tenho 2 escudos de cada estilo tá aqui minha aba de combate também ah uma coisa que eu não mostrei pra vocês foi que eu peguei mais um elmo dormente e também uma perneira se eu não me engano a perneira foi no vindicta e o outro elmo foi no reuir ou o contrário mas não sei então peguei mais um elmo mais uma perneira mas não tenho brasão nenhum pra utilizar neles então meio que é inútil e enfim tô aqui terminando de cozinhar alguns peixes que eu tinha no meu banco nossa o jogo tá lagando pra caramba tô jogando a 2 fps mas enfim vou encerrar o vídeo por aqui então espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau